Vivo no mundo cheio de ouro Vivo no mundo da amistade Vivo no mundo da oração Venha, Senhor, virá-me pra acervar E dame a Tua luz Ó Senhor, ó Senhor Faz meu couro, meu coração Vivo no tempo da tecnologia Vivo na casa de Davi Vivo na misericórdia Se a madre e petróleo meu país tem fim O rico diz que assim tudo vai ver O povo chora porque nada tem Ó Senhor, ó Senhor Faz meu couro, meu coração Venha, 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 venha Venha, 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 ven Liberta-me ouvir a Tua cor, ó Senhor, ó Senhor, faz-me puro, tem coração. Tenho os olhos abertos, mas não vejo, também me é dovidos, mas não ouço. Tenho os olhos abertos, mas não vejo, também me é dovidos, mas não ouço. Liberta-me ouvir a Tua cor, ó Senhor, ensina-me a viver com Teu amor. A sequer da extravida, liberta-me ouvir a Tua cor, ó Senhor, ensina-me a viver com Teu amor. A sequer da extravida, liberta-me ouvir a Tua cor, ó Senhor, ensina-me a viver com Teu amor.